E aí, rapaziada, hoje é dia de sol, viadão, inventou de chamar a gente pra ir num pesqueiro. Boca suja, né? Eu tô amado aqui, esse bachola. E aí, tio, já ligou pro outro bachola lá? Tá vindo já? Tá ligando. Tá chamando pelo menos? Tá falando. Vamos pegar a estrada aqui e ver o que é que tem nesse pesqueiro hoje aí. E aí, papai? Tá pronta pra viajar? Tá disposta a viajar? E aí, velho. E aí, tá animada? Tira no meu... Oi. Beleza, e tu? Tô na casa de cabulete esperando, porra. Bora, meu amigo, anda rápido. Vai, então. Quem é que vai mais tu? Quem vai mais tu? Eu quero saber quem é que vai daí, Martú. Seus cabra enrolados da poxa. É isso aí. Paramos aqui agora no posto pra esperar o Jão. Ele já tá ligando ali. O Jão é o outro irmão desse. Esse bachola aí. Tá vindo aí. Marcou pra sair nove horas, uma hora que é. Que hora é essa aí, tio? O cara me fez acordar sete horas. Já é onze e três já, mano. Da manhã. E tá nessa enrolação desgraçada. Véi, falou o que aí, tio? Véi, falou o que? Se precisar levar churrasqueiro. Falei que não, lá tem. Ele falou que lá tem? Mas tu não disse que ia levar carne nesse negócio pra gente assalar? Mas deve também estar tudo cheio lá, dia de criança hoje. É, mano. E pior que dia de domingo é foda, assim, no lugar assim. Dia de feriado, que eu quero dizer. É isso aí, galera. Agora estamos aqui, mas chegou mais outra galera aqui. Outra turma aqui. Pessoal aqui também vai com nós. Estamos agora em três carros, esperando só o Jão aqui agora. Esperando o Jão aqui agora pra poder a gente embarcar ainda. O cara tá mais enrolado do que rolo de papel higiênico. Acabamos de chegar aqui no pesqueiro, a gente vai... Olha a mamãe lá, papai. O lugar é muito bom aqui. Tem um verde bacana aqui. A gente vai procurar um lugar pra assar carne. Vamos ver onde é que a gente vai encontrar um lugar bacana aqui pra poder a gente assar. A gente comprou um carvão, vai passar uma carnezinha aqui. Vamos ver o que é que a gente tem pra hoje. Vamos lá, vamos explorar isso aqui. Não, papai, você quer descer? Olha, mãe, quer descer. Quer descer, papai? Não, papai. eu acho que é o macho tá lindo isso aí galera acabou de chegar aqui no topo aqui vamos botar fogo aqui agora na churrasqueira aqui e aí João que hora que tá pronto esse churrasco aí o cara se perdeu ficou lá embaixo dando maior dor de cabeça para gente aqui já tava preocupando já o irmão já todo mundo com cabeça que esse cara só dá trabalho para nós é assim só dá trabalho e é isso aí estamos aqui vamos passar essa calabrizazinha velho aqui essa carne aí dizendo ele que é churrasqueiro aqui quem falou fala assim dizendo ele que esse rapaz é churrasqueiro dizendo ele que isso aqui é uma churrasqueira rapaz dizendo ele que ele é churrasqueiro que ele manja ah tá mas você manja mesmo rapaz você descarado você às vezes não gosta de fazer as coisas mas você manja nessa aí daqui a pouco tem carne para nós comer aqui e aí galera vamos voltando aqui de novo na cachoeira uma miniatura de cachoeira na verdade vamos lá e nesse a rampa aqui tu não aguenta não João o que é uma tampa vedada aqui ó uma tampa vedada é vedada aí será o que é vedado e aí e aí ficando aqui é o que tá levando a água de lá pô é o que jogando direto é o que joga para lá eu pensei que tava ligado aqui na não é essa água joga para lá para dentro deve ser só explicado é explicado é só comprar o que tá lá a roda tá girando através da água também tá eu vou ver se essa água aqui é fria também vou ver se essa água aqui é fria igual a de lá de baixo galera e isso aqui é se a mesma água aqui já não tá fria não pô igual lá embaixo não tá não não é sério poxa e aí e aí e aqui é só um lá vai para tirar um macumba tirar macumba velho e aí 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 e aí